Oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Camila, esse aqui é o canal Brasileirices e no vídeo de hoje eu escolhi um tema que vocês me pediram muitas vezes já lá no Instagram do canal, arroba canal Brasileirices, segue lá se você ainda não segue. Vocês me perguntaram algumas vezes já, o que afinal significa a palavra mesmo? Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês explicando o que significa a palavra mesmo, porque pode significar muitas coisas. Então vamos lá para os usos mais comuns, eu espero que ajude você. Vamos lá! Bom, então vamos com calma, eu tenho muitas anotações aqui, porque hoje eu vou falar muito aqui nesse vídeo. Eu vou começar com a palavra mesmo quando ela quer dar uma ênfase. Esse é um dos usos mais clássicos da palavra. Lembrando que a palavra mesmo, nesse caso de dar ênfase, de enfatizar, reforçar alguma coisa, é uma palavra que será invariável. O que significa isso? Ela não tem feminino, não tem plural, não tem masculino, é uma palavra invariável. Sempre será mesmo. Os dois exemplos que eu selecionei para vocês são, o primeiro, nós vamos amanhã mesmo para o banco. Esse mesmo, ele é uma informação adicional, é uma informação extra. Não precisaria estar aqui. Eu poderia dizer simplesmente nós vamos amanhã para o banco, mas eu escolhi utilizá-la aqui para enfatizar. Lembrando que eu poderia mudar a ordem dessa palavra mesmo dentro da frase. Eu poderia dizer, por exemplo, que nós vamos mesmo amanhã para o banco. Então, a gente vai poder fazer algumas brincadeiras aqui com a palavra e colocar em pontos diferentes da frase. Mais um exemplo para vocês. Você quer mesmo viajar para o Brasil? Você quer realmente viajar para o Brasil? Então, aqui a gente tem esse significado do really, do inglês. Você quer mesmo? Você tem certeza que você quer viajar? para o Brasil? Sim, eu tenho certeza mesmo. Tá bem. Pode vir. Muito bem. A gente também tem uma estruturinha, uma frase que também é muito falada, que é com o mesmo é. Para enfatizar também, ainda estamos no primeiro tópico. Eu quero mesmo é ir para a praia. Eu quero mesmo é conhecer o Brasil. Eu quero mesmo é comer um praço de macarrão com molho e queijo. Agora, eu quero mesmo é comer um praço de macarrão com molho e queijo. Agora, eu quero mesmo é... E aí, depois a gente coloca um verbo no infinitivo. Tá bom? Esse é o primeiro caso, então, da palavra mesmo, que é para dar ênfase. Vamos para o segundo caso, que seria para dizer que algo é semelhante, algo é igual. Então, seria essa ideia de igualdade ou de semelhança. Nesse caso, a palavra mesmo será variável. Significa que ela pode ter feminino, masculino, plural. Então, fique atento. Mesmo, mesmo, mesma, mesmos, mesmas. Você vai precisar fazer essas adaptações. Exemplo que eu escrevi para vocês. Você sempre fala as mesmas coisas. As mesmas. Porque estamos nos referindo a coisas. Você sempre fala tudo igual. Sempre são as mesmas informações. É tudo sempre semelhante, igual. Ela sempre vai para o mesmo parque. É sempre igual. Ela sempre vai para o mesmo local. E nós fazemos aniversário no mesmo dia. Percebam, então, que esses três exemplos tem essa ideia de semelhança ou igualdade. E aqui, então, eu chamo atenção para vocês para uma expressão. Começamos com as expressões, que é a expressão dar no mesmo. Dar no mesmo. Você já ouviu essa expressão? Dar no mesmo. Tem vários sinônimos e o meu preferido é esse aqui. Tanto faz. Tanto faz. Uma nova expressão para vocês. Não me importa. Não me importa. Ou é a mesma coisa. Tudo isso é sinônimo de dar no mesmo. Vamos para dois exemplos para ficar mais claro para vocês. Dar no mesmo tomar o remédio de manhã ou de tarde. Não faz diferença. Tanto faz. Dá no mesmo. Você pode tomar o remédio de manhã ou de tarde. Dá no mesmo. Ou tentei resolver o meu problema ligando para a administração, mas deu no mesmo. Ou seja, ligando ou não ligando foi igual. Entende? Deu na mesma. Deu no mesmo. Não mudou a minha situação. Eu continuo com o meu problema. Então, deu no mesmo. Era melhor eu nem ter ligado. Tá bom? Então, um parênteses e uma pausa aqui para explicar essa expressão. E bora então para o caso número 3. O número 3 é para repetir alguma coisa. Aqui ele também vai ser invariável, tá? Ou seja, não tem feminino, não tem plural, não tem nada. Exemplos. O que você falou mesmo? Aqui a gente está pedindo para a pessoa repetir a informação que foi dada. Eu não lembro. O que você falou mesmo? Também aqui a gente pode brincar com a posição da palavra mesmo na frase. Eu poderia falar o que mesmo você falou? Se fosse no passado. O que foi mesmo que você falou? O que você falou mesmo? Então, tem aqui essas variações. Qual é mesmo a capital do Brasil? Eu estou pedindo a repetição de uma informação. Eu esqueci. Qual é mesmo a capital do Brasil? Qual é a capital do Brasil, gente? Rio de Janeiro? São Paulo? Qual é mesmo a capital do Brasil? Ai, eu esqueci. Brasília, gente. Pelo amor de Deus. Tem tanta gente que acha que a capital do Brasil é Rio. Vocês não tem ideia. Se você achava isso, agora não acha mais. É Brasília, por favor. Legal. Então, bora para o quarto caso que eu selecionei aqui, que é um sentido mais reflexivo. O que é isso? É quando uma ação volta para si. Como assim? Eles mesmos fizeram o jantar. Aqui eu estou dizendo que eles fizeram o jantar sozinhos. Foram eles mesmos que fizeram o jantar. Então, vocês já perceberam que nesse caso a palavra mesmo é variável. Ela foi para o plural. Mesmos. Eles mesmos que fizeram o jantar. E eu mesma fiz as minhas unhas. Infelizmente, é mentira. Eu mesma. Eu sozinha fiz as minhas unhas. Beleza? Será que ficou claro até aqui esses quatro usos? Espero que sim, porque agora eu vou para uma parte um pouquinho mais complicada, porque eu vou falar de conectivos, conjunções. O primeiro que eu tenho aqui é o mesmo, nesse sentido de ainda que. E nesse caso, a gente vai usar mesmo que. Precisa do que para formar uma estrutura. Por exemplo, mesmo que esteja chovendo, você precisa sair. Muita atenção aqui, porque é obrigatório. Se você está usando o mesmo que, você precisa de um verbo no subjuntivo. Essa é uma regra super importante. Por isso que o verbo é esteja e não está. Esteja é um verbo no presente do subjuntivo. Mesmo que esteja chovendo, você precisa sair. Sinônimo, ainda que. Ainda que esteja chovendo. Se você não quiser usar o subjuntivo, tem alguns truques que às vezes funcionam. Por exemplo, na frase, mesmo ocupado, conseguiu fazer uma pausa. Veja que eu não usei o que, nesse caso. Se eu tivesse usado, eu teria que alterar a minha frase colocando um verbo no subjuntivo. Mesmo que esteja ocupado, por exemplo. Mesmo que esteja ocupado, conseguiu fazer uma pausa. Então, nesse caso, obviamente o mesmo, no caso o mesmo que, é invariável, é um conectivo. E aí, a gente vai para o próximo, que é o número 6, que é o mesmo assim. E a expressão precisa ser assim completa. Mesmo assim. No caso de mesmo assim, também será invariável e vai significar apesar disso. Gente, é muito importante que vocês dominem esses conectivos, porque isso vai trazer muita fluência para vocês. Dominar esses conectivos vai fazer com que vocês tenham mais vocabulário e mais estruturas para falar sobre coisas diferentes em frases mais complexas. Então, aqui a gente já viu praticamente quatro conectivos, né? Voltando para o item anterior, nós vimos mesmo que e ainda que. E agora eu estou falando do mesmo assim, que pode ser substituído por apesar disso. Exemplo para vocês entenderem melhor. Tive um dia péssimo, mas mesmo assim estou feliz. Meu dia foi péssimo, mas apesar disso, apesar desse fato, eu estou feliz. Tá tudo bem. Maravilha, gente. Esses eram os usos mais comuns e que eu queria enfatizar aqui. Mas ainda tem três expressõezinhas que eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas vezes dos brasileiros. E eu vou incluir aqui nesse vídeo. A primeira expressão é, é mesmo? Que a gente usa basicamente para dizer, sério? É verdade? Também pode ser usado num sentido irônico, né? Ai, é mesmo? Você tem certeza disso? Então, eu passei no CELP-BRAS. Quem é que fez o CELP-BRAS? O exame de proficiência em língua portuguesa? Eu passei no CELP-BRAS. E ai meu amigo responde, é mesmo? É verdade? Realmente? E a resposta? Isso mesmo! E ai, a nossa segunda expressão aqui. Isso mesmo! Sim! Correto! Vocês sabem que muitas vezes o brasileiro vai dizer somente, isso, né? Isso mesmo! A farmácia fica à direita, né? Sim! Isso mesmo! A farmácia fica à direita. Então, nós usamos para afirmar, para concordar positivamente, para dizer que aquela afirmação está correta. Bom, também temos a expressão assim mesmo, que é assim, é desse jeito, é dessa maneira. É assim, gente. Não tem como mudar. Frase clássica. Ai, eu estou com tantos problemas. E a resposta será, a vida é assim mesmo. Não tem jeito. Vida real é assim mesmo. Não dá para mudar. Que legal! Eu acho que foi isso. Consegui, acredito, apresentar para vocês os principais usos da palavra mesmo. Lembrando que tem ainda outros, mas esses são os que eu considero mais importantes para vocês. E finalizo esse vídeo falando de uma palavra que utilizamos aqui no Brasil, que é mesmice. O que será que significa mesmice? Eu vou dar uma dica. Não é muito bom. É uma coisa bastante negativa. Então, eu deixo aqui esse desafio. Vocês vão escrever aqui embaixo, nos comentários do vídeo, o que significa mesmice. Combinado? Muito obrigada, gente. A gente se vê num próximo vídeo. E lembre-se que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem links para os meus materiais de português como língua estrangeira. Siga o Brasileirices lá no Instagram e também no Facebook. E aproveitando, você está mesmo inscrito aqui no canal Brasileirices, você tem certeza? Aperta o botão aqui de inscrever-se para você ter certeza mesmo que você está inscrito aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!